Estamos aqui no Largo de São João, mostrando aqui uma capela espetacular, que é a capela de São João. Sim, capela de São João Batista, né? Estamos aqui em Casemiro de Abreu, aqui o município é de Casemiro de Abreu. E aqui tem esse local que chama de Prainha, né? É, exatamente. Aqui chama Barra de São João, né? Porque o Rio São João tá vindo ali, ele é enorme. Vê se você consegue visualizar. Tem uma ponte que caiu ali e tem uma outra que dá pra ver os carros. E esse rio lindo aí é o Rio São João, que encontra aqui, tem o mar. Muito bacana, hein? E é um pôr do sol espetacular aqui também. Sim, fantástico o pôr do sol. Olha, o sol tá ali, tem aqui essas palmeiras aqui, esses coqueiros. E ali, olha o pôr do sol espetacular. E olha aqui, essa capela tá sendo instaurada, né? Sim, capela de São João Batista. Tem muito vento aqui, talvez o som tá dando um pouquinho de interferência. Mas é um local espetacular, gente. Muito bonito mesmo, né? Uma capela aqui. É um local de ficar aqui sentado olhando só. Fizeram esse pira aqui pra pescaria, tá vendo? A gente já viu entrar alguns barcos aqui de pescadores. E é um local lindo. E tem ali muito espaço pras pessoas ficarem embaixo das árvores. E tem também várias casas coloniais aqui, que também é bem bonito de se ver. Depois a gente vai mostrar pra vocês aqui. Vamos chegar mais ali naquela ponte. Dá até pra ver o mar daqui, ó. Lá é o mar, ó. Tá vendo? Aham. Olha que visão que tem aqui. Esse local. Gente, é um local... É um local de... Paradisíaco mesmo. Parece uma novela, né? Eu venho aqui e parece que você tá numa novela. Realmente muito bonito aqui. Parabéns aí a nossa querida telespectadora que nos enviou pra cá. Falou, vai lá que vocês vão ver algo sensacional. E é sensacional mesmo. É um paraíso, de fato. Paraíso de São João. Paraíso de São João. Porque aqui é o Largo de São João, o certo aqui, né? É a prainha, né? Aqui é a prainha. Aqui é conhecido como prainha. Olha pra lá, olha que beleza. Olha, gente. Muito vento, muito vento, mas muito bonito também. Logo ali do lado tem o... Aqui é o Rio São João encontrando com o mar, certo? Isso. E ali tem o mar. Aqui se você subir, você já visualiza o mar, ó. Isso. É um ventinho fazendo barulho. Agora o vento diminuiu. Eu posso tirar a mão. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. E ali é o mar. Olha lá o mar. Tem uma praia lá, realmente. Então dá pra você tomar banho aqui ou lá. É, de... Na prainha ou no praião. Lá, no caso, é a praia, né? E aqui... Na prainha ou no praião. Gente, olha esse pôr do sol. Olha esse pôr do sol. Espetacular. Paraíso de São João. Com esse pia. Com esse pia. Com essa visão toda aqui. Com esse vento soprando nos coqueiros. Com essa visão da igreja aqui do lado. Olha, pena que tem aqui um... É porque tá tapado pra restauração, né? Ninguém pode entrar. Pra não interferir. Mas tem um buraco aqui que dá pra mostrar melhor. Aqui eu tô vendo ela completamente, olha. Uma visão completa da igreja aqui. Uma visão completinha. Largo de São João. Aqui no município de Casimiro de Abreu. Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Uma visão espetacular. Mais uma surpresa maravilhosa, não é? Mais uma surpresa maravilhosa. Para mostrar pra vocês aqui do nosso canal. Olha. Olha.